Música Combater crimes fiscais e aprimorar as ações para recuperar o imposto que é sonegado estão entre os objetivos do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos. Integram o grupo membros da Secretaria Estadual da Fazenda, Ministério Público e da Procuradoria-Geral do Estado. Desde 2015, foram apresentadas cerca de mil denúncias crime, somando 2 bilhões em impostos sonegados. Os três órgãos de Estado irão trabalhar de forma integrada, dando uma maior efetividade na cobrança de valores que pertencem ao Estado. Nós estamos, através desse instrumento, criando melhores condições de o Estado combater a sonegação. Agora nós estamos é convalidando, é institucionalizando, fortalecendo instrumentos e parcerias que já tínhamos entre a Secretaria da Fazenda, por intermédio da Receita Estadual, da Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Com vistas a se conseguir carregar para os cofres públicos os recursos no tamanho e nos prazos que os contribuintes devem cumprir. É uma união de forças entre instituições do Estado, em que cada uma tem, dentro desse processo de combate, especialmente a sonegação, um determinado papel. O que nós estamos fazendo no comitê é institucionalizar algumas práticas que nós já adotávamos em atuações pontuais, criando uma forma institucionalizada em que o Estado, desde a sua atuação administrativa, passando pela cobrança judicial e a atuação criminal na responsabilização dos sonegadores vai atuar de uma forma organizada. É um trabalho que já vem sendo realizado e com a institucionalização do comitê e todas essas medidas, um trabalho de força-tarefa, de planejamento operacional e de execução dessas medidas, ampliará em muito a nossa atuação em relação à cobrança judicial da dívida ativa.